Essa rosquinha frita é um sucesso danado em todo o país, viu? Existem algumas teorias sobre a invenção dos donuts. A mais comum diz que ele nasceu na Holanda, sabia? No século XVI. Já a outra conta que a criação foi uma ideia de um americano que enquanto viajava de navio, não ficou satisfeito não com o resultado encontrado em fritar a massa. Ele disse que o meio estava meio cru, não estava gostoso. Daí então, ele pegou um vidro de pimenta, furou a massa, fazendo esse formato de rosquinha, porque aí quando frita, frita melhor. É verdade? Com certeza, Cláudia. Então o americano tinha razão. Vou te falar porque quando ele frita, frita melhor, porque ele tem um buraquinho no meio, então a caloria entra ali e frita por igual a toda a rosquinha. O americano tinha razão. Ele disse que quando o cozinheiro do navio fritou, ela ficou... Tem gente que gosta até de bolinho de chuva meio com massinha crua no meio, né? Mas ele não gostou. E assim fica assadinho, o Roberto ensina como faz. Fica, vamos lá, Cláudia. Vamos lá. Essa massa é uma massa bem prática e eu posso dizer para você que ela é uma das melhores, viu? É. Para você fazer. Então, dá para fazer para o final de semana, né? Com certeza, dá para fazer hoje à tarde, Cláudia. Hoje à tarde, vai viajar, já leva os donuts. Meia xícara de chá de açúcar. Aqui eu vou estar fazendo na batedeira que a gente ganha tempo, mas você também pode fazer na mão. Quebrou a batedeira, vai na mão. É verdade. 30 gramas de fermento biológico fresco. Eu estou utilizando o fresco, mas se você não tiver o fresco, você pode colocar um sachezinho do seco. Do seco. Roberto, 30 é o quê? Quanto que vem naquele quadradinho? Dois? É 15 cada. 30 são 15 cada tabletinha. Você não pode guardar muito tempo aquilo que estraga, sabia? É melhor comprar até na badaria. Isso que eu ia falar. Ou melhor vai lá, compra a granel que você já vê, a atendente que está te atendendo já está... A badaria perto da minha casa vende. Acho que todas vendem, né? Todas. 2 zoião, 2 ovos, 80 gramas de margarina sem sal. São duas colheres bem cheias, tá, Cláudia? É, bom saber. A gente passa assim também, porque tem gente que faz para vender, aí precisa, né? Certinho. Meia xícara de chá de fécula de batata. Fécula de batata, esse aqui que é o segredo da massa, para deixar a massa bem fofinha, tá, Cláudia? E é fácil de você encontrar. Ah, vou mandar um beijo para a Lucete, minha madrinha é francesa. Um beijo, Lucete. E ela fazia um bolo de fécula de batata. É, fofíssimo, né? Muito fofo. Lembrei agora até do cheiro do bolo. Olha só. Ó, 225 ml, o que dá um copo e meio daquele copo americano de leite. Isso. Uma pitadinha de sal. Uma pitadinha de sal, que toda massa doce tem que ter uma pitadinha de sal. Coloca já a farinha, não? Coloca um pouco da farinha. Coloca 500 gramas de farinha de trigo. É uma massa barata, né? É, vou colocar aqui um pouco mais da metade, Cláudia. Tá. Vou dar uma misturada. Roberto, quantos eu vou ter? Você terá 18 donuts com 500 gramas de farinha de trigo. 18? 18. Quanto está custando? Não sei, Cláudia, mas... Alguém sabe o preço? Não é muito barato, não, viu? Hã? 16? Você está brincando? Meu Deus. 16 em padaria? Estão falando que ela... É? Tem lugar que é 20, ó. Sem recheio 12, onde você compra a confeitaria? Tem uma perto, a casa dela vende assim. Recebi outra informação que em padaria você compra por 10. Mesmo assim é caro pra caramba. Muito caro, Cláudia. Muito caro. Deixa essa massa, gente, e dá 18. Tá vendo só? É. Cláudia, aqui eu vou dar uma batidinha, deixa um pouquinho de farinha aqui, eu coloco daqui a pouco, tá? Só na caixa aí. Tá batendo com o gancho, né? Isso, com o gancho. Aqui, Cláudia, mais um pouquinho da farinha, o restinho, ó, pra completar os 500 gramas e já vai tá pronta a nossa massa. Tá pronto. Só isso? Tá, em casa você pode bater mais um pouquinho. Bate mais uns dois minutos. E se for na mão é mais pra misturar, então, né? Ó, eu vou até tirar pra você ver que ela nem gruda na mão mais, ó. Aí ficou bonita. Ficou bonita. Qual a diferença dessa massa pra do sonho? Praticamente a mesma. É? Você pode fazer sonho com ela, tá, Cláudia? Ah, tá. Boa pergunta essa sua. Aí, olha, você dá um descanso nela, tá vendo que ela não gruda, ó, não tô nem colocando farinha. Tá. Coloca num saquinho, leva ela pra descansar por 30 minutos. Vai crescer. Vai crescer. E a gente vai modelar os danos. Hoje, pelo menos, aqui tá quente. É um dia bom, não é? É um dia bom, é ótimo. Quando o dia tá quente... Pra poder fazer pão, fazer massa que tem que dobrar o volume. Isso mesmo, quando o dia tá quente, ele é perfeito, Cláudia, pra panificação ou seja, qualquer tipo de pão. Ela tem dois crescimentos? Ela tem dois crescimentos. Aí, aqui, eu jogo um pouquinho de farinha de trigo. Com a sua pia bem higienizada, isso é muito importante, ou com balcão, não é? Ou uma... Agora tem aquelas meio plásticas, que nem você tem aí, não sei que material. É, polietileno. Polietileno. É bem grande, tábuas assim, que também são boas pra isso, né? São ótimas, Cláudia. Às vezes, você não tem local em casa, põe em cima da mesa. É. Olha que massa, olha. Você vai só fazendo assim, que você já trabalha ela. Abre numa espessura, não pode ser muito grosso e também não muito fino, senão... Ele cresce quando frita? Ele cresce, ele cresce quando frita. Você vai ver. Quer fazer redondinho? Pode. Aí, tá numa espessura boa. Agora nós vamos cortar. Mas vai dar 18 aí? Não, aqui tem... Aqui eu tenho um pedacinho menor, tá, Cláudia? Ah, tá. A metade da massa que eu deixei. Ó, aro, 5 de diâmetro. Também o donut é teu. Você pode pegar um copo e cortar assim. Pode. Não é? Você pode fazer pequenininho também, tá, Cláudia? E aqui eu tenho um cortador pequenininho, que eu vou fazer o donut. Ah, isso é importante. É que eu vou vazar o donut, olha. Isso aqui eu não desprezo, não. Você frita? Eu frito. Tá lá o óleo. Vou ver se o óleo tá quente. Pode, testa lá. Posso fritar as bolinhas? Nossa, essas bolinhas devem ficar bem gostosas. Então, mais uma. Você sempre solta aqui no cantinho, Cláudia, pra não ter perigo de espirrar em você. Ah, já tá no ponto o óleo. É. Vou até abaixar um pouquinho. Uhum. Aí eu venho aqui. Em casa você pode deixar 15 minutinhos ele cortado pra ele dar mais um crescimento, tá, Cláudia? Ajuda, é bom. Eu abaixei o óleo, porque se ficar muito quente... Ah, ela vai ficar muito crua. Vai ficar do jeito que o americano eu não quero. Não, e nem eu. Fernandinha, vem cá. Escolha um. Experimente. Por favor, vem. E me diga, Fernanda é do departamento comercial, me auxilia aqui, aquele é o Buiú, né? Dá o microfone aqui pra mim, Buiú. Vamos mostrar a nossa equipe aqui, todo mundo trabalhando. Escolha um, experimente. E eu já tô com o microfone aqui pra depois você me contar se é igual o que você paga 12 reais, né? 16. 16. 12 não, 16. Nossa, ela tá olhando bem. Pode comer agora. Pode comer. Pode. Esse, tá. Vai lá, experimenta. É. Tira a máscara, pronto. Experimenta. Eu já vou ficar aqui esperando. Como é que estão esses? Olha aqui, ó. Tá. Mas será que já tá assadinho por dentro? Vou deixar mais um pouquinho. Até desliguei o fogo. Olha as bolinhas que ficaram bonitinhas. As bolinhas, Cló. A gente faz tipo... Muito bom. Me fala a verdade. Muito bom, melhor do que eu comi. É mesmo? É. A massa bem melhor. É? Essa massa é fofinha, Cló. Tá vendo aqui? Fala pra tua mãe ou você mesma. Você cozinha? Não, minha mãe cozinha. Não, mas fazendo, vou te contar, você tem que cozinhar. Porque eu todo dia tô aqui incentivando, caramba. Tá bom. Aí, ó. Pega a receita porque vale a pena. Paga 16 cada um aqui com uma massa que não chega a custar isso, eu acho, né, Roberto? Não, não custa, Cló. Não custa isso. Você faz 18. Vê como o pessoal ganha dinheiro. Aí você pega aquelas bolinhas que nós recortamos, açúcar de confeiteiro, ó. Você já tem um mini sonhinho, um mini bolinho. Mini bolinha. É. Mini bolinha. Vou pôr um pratinho pra você. Ou seja, bem pequenininha. Bem pequenininha. Agora, esse daqui não é recheado, ele é... Mas pode rechear, tá? É. Fica à vontade. Mas normalmente não é, né? Normalmente não. O da gente não é. Diga aí, Roberto. Olha, Cló, depois de frio a gente tem que esperar ele dar uma esfriadinha pra gente confeitar, tá? Eu vou fazer o mais tradicional, que é ou no chocolate branco ou no fondant. Ah, esse é chocolate branco? Podendo ser fondant. Pode ser cobertura? Pode ser cobertura. Ô, Cló, lá nos Estados Unidos, utiliza fondant. Tá. Tá? Ó, você bate no chocolate, que ele puxa, ó. Para de pingar. Deixa eu passar mais. É. O fondant já vem prontinho. Você só derrete e passa. Aliás, é ótimo pra cobrir bolo. É ótimo. Aí você vem aqui, olha, já sai confeitado. Olha que fácil, Cló. Esse é o mais tradicional. Esse é o mais tradicional. Ah, depois desse daqui, ó. Que é só açúcar de confeiteiro. Bastante açúcar de confeiteiro, olha. Você empana mesmo no açúcar de confeiteiro. Não é só uma polvilhadinha, não. Bem empanadinho, ó. Uhum. E chocolate? É, vamos fazer esse recheado, Cló? É? É, vou rechear pra você ver. Tá. Aqui eu tenho o creme de confeiteiro. Mas é vendido o recheado? Não. É vendido. É? É. Aqui, olha, eu vou fazer esse de creme de confeiteiro. Você vem aqui com a tesoura. Uhum. Dá um piquinho aqui, ó. Só um piquinho. Tá. Introduzo o saquinho. É pra lá um pouquinho, pra cá. Vazou um pouquinho. Deixa, porque é bonito ficar pra fora. Aí você vem e passa no açúcar de confeiteiro, ó. Ah, mas é só um recheiozinho, né? Não, ele recheou até aqui, ó. Será? Você pode morder pra você ver. Só acredito vendo mesmo. Não foi pouquinho, não. Não? Porque você que apertou, deu a impressão. Eu vou colocar nesse pratinho aqui. Agora vejam vocês, as minhas bolinhas sem recheio, sem confeite, sem nada. Cló, essa bolinha sua aqui sem recheio, olha que fofinha que ela é. Tá mesmo? Pega uma, morde. Vou comer logo uma bolinha. Vou comer essa aqui também, que já tá na minha mão. Boa. Você come 20, não come sentada assistindo ao filme? Não, não pode. Pode ser uma pequenininha. Nossa, a massa é uma delícia. Boa, boa, boa. Bem que você falou, hein, Fernanda? E aí eu vou ter um código pra mim.